Olá pessoal, estamos aqui com mais uma correção de questão do Enem, tá? Aqui a nossa ideia é discutir, comentar, falar de algumas questões do Enem. Aproveito e peço inclusive que se inscrevam no nosso canal no YouTube, Enem por Matheus Prado, porque fica muito mais prático para vocês terem acesso às questões, aos conteúdos nossos aqui, tá bom? E peço que curtam o meu vídeo também. Pessoal, tenho aqui um texto, um gráfico, sempre eu comento para vocês que o Enem gosta de testar o quão nós estamos íntimos de diversas formas de linguagem e de informações. E o gráfico é recorrente, a gente sabe que eles usam e muito nas perguntas. Aqui nós temos um gráfico que o nome dele é taxa de desocupação, ou seja, a taxa de desocupação dos brasileiros até ele explica aqui que a proporção de pessoas desocupadas em relação à população economicamente ativa, ou seja, quem trabalha, tá? Em uma determinada região, em um recorte de tempo. Então, aqui ele divide por ano também. E sempre falo também, dê uma olhada na fonte. Sempre quando a gente olha para a fonte, a gente vai ter ali uma ideia do objetivo desse texto, da função social desse texto. Vamos ver o que a questão nos pede. Aqui, ele fala que a norma padrão da língua portuguesa, ela está respeitada. Na interpretação do gráfico, em. Então, a gente tem que olhar aqui onde que está o padrão da língua portuguesa, está, a norma padrão está respeitada. Aqui, a gente vê que foi na letra A durante o ano de 2008, né? Porque foi, em geral, decrescente, tá? Foi decrescente a taxa de desocupação no Brasil, tá? Então, aqui nós temos as alternativas. Então, tem que ver aqui onde que a gente vê a norma padrão da língua portuguesa. Portanto, letra A, certo, pessoal? Aproveito e falo para entrarem no www.guienem.org.br Obrigada! Até a próxima!